Olá amigos sejam bem-vindos a este canal de tutoriais hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma vela ou lamparina infinita mas a técnica que eu vou estar ensinando aqui para vocês hoje ela é bem diferente do que o pessoal tem ensinado aqui no YouTube geralmente as pessoas têm ensinado utilizando óleo de soja e água e essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês hoje provavelmente vocês ainda não viram que é utilizando areia molhada e óleo de cozinha assiste o vídeo aí para vocês entenderem o processo e eu tenho certeza que vocês vão gostar além de ser uma vela muito fácil de fazer é algo que pode te ajudar em algum momento que falte energia na sua casa porque provavelmente você vai ter todos os materiais disponíveis para fazer essa vela então para nós começarmos a nossa vela vamos precisar de uma xícara de vidro ou se não uma xícara de porcelana porque são materiais que suportam temperaturas altas o interessante da xícara de vidro é que ela tem uma alça e isso aqui ajuda favorece caso você queira transportar a sua vela infinita para algum outro lugar e para você entender o processo da elaboração dessa vela infinita nós vamos dividir essa xícara em quatro partes em três partes vamos colocar a areia molhada e uma parte vamos colocar o óleo de cozinha e a areia que estaremos colocando ali dentro agora é uma areia molhada porém sem excesso de água apenas molhada e encharcada então quando você perceber que as três partes das xícaras foram completas com areia molhada você aperta a tela um pouco para ela ficar bem firme aqui dentro agora estaremos colocando aqui completando com óleo de cozinha o óleo de soja mas não vamos colocar até em cima vamos deixar aqui pelo menos um meio centímetro sem nada vocês podem ficar tranquilo que a areia molhada não vai misturar com o óleo vamos deixar aqui em um canto e agora nós vamos estar elaborando o nosso pavio para fazer o pavio você pode estar pegando um papel toalha e esse papel toalha nós vamos estar cortando ele na largura mais ou menos de três centímetros sendo que um centímetro e meio vai ficar para dentro do óleo e um centímetro e meio vai ficar para fora do óleo e após cortar a sua fita de papel toalha você vai ter uma fita mais ou menos assim e agora para nós fazemos o nosso pavio vamos precisar de um gancho assim esse gancho é feito de arame galvanizado mas caso você não tem um arame galvanizado para fazer um gancho desse jeito você pode estar utilizando um grampo de cabelo que na maioria das casas tem geralmente as mulheres usam e aí você vai pegar a sua fita de papel que você acabou de cortar certo mais ou menos três centímetros e você vai estar fazendo assim e aí para dar certo você passa essa pontinha aqui por dentro e vai enrolando quanto mais grosso for o seu pavio maior será a luminosidade da sua lamparina ou da sua vela infinita e também será maior o consumo do óleo que é o combustível que vai manter aceso a nossa vela infinita então você vai enrolando assim até enrolar todinho então aqui está o nosso pavio ele foi enrolado até o final e preso nesse araminho nesse ganchinho então após você enrolar o seu pavio feito de papel toalha agora vamos estar molhando ele no óleo para ele poder fixar melhor e ficar bem enroladinho e também já vai servir para depois colocarmos fogo nele ele já vai estar puxando o combustível que no caso é o óleo de soja aqui de dentro da xícara então aqui nós temos o nosso pavio e agora nós vamos estar ficando ele na areia lembrando que dá para você também fazer com o grampo que eu apresentei para vocês então aqui está a nossa xícara com 3 quartos de areia e um de óleo certo talvez tenha até menos de óleo mas agora vou estar ficando aqui dentro da areia e só lembrando que o pavio ele não pode tocar na areia porque se ele tocar na areia ele vai puxar água e vai apagar por isso que é importante ter o arame porque o arame vai servir de suporte e não vai deixar o nosso pavio tocar na areia porque se ele tocar na areia ele vai apagar agora vou estar acendendo para vocês verem que realmente funciona lembrando galera que esse pavio ele vai queimar até a altura do óleo e ali ele vai estagnar o interessante galera vocês saberem que o óleo conforme ele vai sendo consumido também ele tem que ser reposto se o pavio for consumindo o óleo e não for reposto é lógico que ele também vai apagar certo vou estar colocando fogo agora para vocês verem que realmente funciona então conforme vocês podem ver aqui a nossa lamparina pegou fogo pegou fogo aqui no pavio feito de papel toalha beleza ele vai queimar um pouco até chegar no óleo ele vai formar um borrão e esse borrão do pavio vai queimar por muito tempo lembrando que o que mantém aceso é o pavio estar sempre no mesmo nível do óleo se o óleo for abaixando ele vai queimar o pavio e vai apagar então é interessante que você tenha aí na sua casa também mais de um pavio preparado para lá de vez em quando você ir trocando vou estar apagando a luz aqui agora para vocês verem a luminosidade dessa vela infinita que está a nossa vela infinita conforme eu falei para vocês o fogo vai queimar até ali no nível do óleo quando ele chegar ali no nível do óleo ele vai começar a puxar o óleo e o próprio borrão que vai formando do papel toalha vai ser o pavio por um longo tempo certo essa é a vela infinita uma vela de sobrevivência para você fazer na sua casa caso falte energia lembrando mais uma vez por mais que o nome seja vela infinito ela só vai ser infinita se você for repondo óleo nem abastecendo óleo mantendo no nível necessário e ter aí mais de um pavio para queimar caso se necessário você trocar porque senão galera não adianta você deixar aqui que ela não vai passar a noite inteira queimando sem gastar nada uma hora o pavio vai acabar e o óleo também vai ser consumido então esse é o vídeo tutorial que eu queria mostrar para vocês hoje realmente eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever ativar as notificações que eu sempre estou postando tutoriais aqui nesse canal para ajudar vocês muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo tutorial fui e aí e aí